Eu me encerquei, apostei, de corpo inteiro porque eu me envertei Eu me enverguei, me atirei, de tus ossos cegos e surdos, mas eu me afoguei Oh, custa-me acreditar, custa-me acreditar que tu és tão retalho Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar este teu telemóvel E irrita, irrita Muito boa noite! Boa noite! Boa noite! E resolve o meu problema Quando o ser grave em você, você Não há tecnologia que transmita o calor da pessoa amada E custa-me acreditar, custa-me acreditar que tu és tão retalho Eu juro, eu juro Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar este teu telemóvel E irrita, irrita, irrita Isso aí! Quero de aqui, o meu corpo solteio Sua boca na minha vida em quatro no dia Quero de aqui, o meu corpo solteio É bem a cura certa, não é culpa toda certa Você demais Você demais Você demais Você demais Você demais Você demais Será que já rolou? Será que já rolou aquele beijo da novela? Ainda Finesa, ataca Ataca Finesa Ainda bem que aqui não tem criança Quero de aqui, o meu corpo solteio É bem a cura certa, não é culpa toda certa Quero de aqui, o meu corpo solteio Sua boca na minha vida em quatro no dia Quero de aqui, o meu corpo solteio Temperatura certa, na recuperatura certa Você é demais Você é demais Você é demais Você, você é rei Você é demais Meu dom de sangue no fundo fraco Não fala nada, você me ama, você só Eu estou certo da vida e receba Temporia mesmo, era o mesmo capítulo Ei! Me para, me para Me chama nome com outro homem Eu estou certo da disciplina e receba Tá, exato Ei, ei, ei Ei, ei, ei Muito boa noite Boa noite Boa noite mais uma vez Antes de mais saudar a presença de todos E também parabenizar a dona Finesa, senhor Felipe Casal FF, não é? FF E esse FF Falta mais um F Que é de felicidade E essa felicidade seja eterna na vossa vida Que o nosso bom Deus Que o nosso bom Deus nos conceda saúde e vida E muita prosperidade Que do vosso lar e do vosso casamento Surjam aqueles frutos pequeninitos Que impactem a Angola e o mundo Que eles cresçam com sabedoria Na presença de Deus E com toda a graça de Deus E que a família dos dois lados Saibam estarem unidos Vos aconselharem dos momentos mais difíceis Porque quando Deus une duas pessoas Não são simplesmente duas pessoas Mas sim são um só propósito E que esse propósito Seja de felicidade eterna Quando surgir um problema Que seja a dona Finesa Ou então o senhor Felipe A tomar uma iniciativa Chegar até sua parceira Dizer sim Minha senhora Meu senhor Perdoa-me Eu errei Pois tu és o meu marido E eu quero ver o teu sorriso Eternamente estampado no teu rosto E se for o senhor Felipe Então que não espera a dona Finesa Venha tomar iniciativa Diga-se minha mulher A mesma capacidade que eu tive De te honrar A frente de Deus E teus familiares É a mesma capacidade Que eu pedi a Deus Para me revestir de humildade E chegar a dizer-te assim Minha amada esposa Perdoa-me Minha amada esposa Perdoa-me Queira tua felicidade Para sempre Pois é no momento Da turbulência Onde se mete Como é que a âncora Se vai privar o navio Ou ela flui Até que a tempestade cesse Então que a felicidade Continua no vosso lar Você é muito mais Salve-me para eles por favor Aplausos 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 Segura. Ensina uma alegria assim. Como é que é? Com vocês. Vou ler, tá? Tá. Conheci-te no momento mais difícil da minha vida, pois a minha felicidade tem o teu nome. O meu cardápio era tristeza, mágoa e dor, decepções, depressão. Especialista em nutrição, doutorado em felicidade, pois eu tenho a mais curação de graças adrena do teu amor. Especialista em nutrição, doutorado em felicidade, pois eu tenho a mais curação de graças adrena do teu amor. A doutorado em felicidade, pois eu tenho a mais curação de graças adrena do teu amor. Em физ. AsSOCI. A doutorado em felicidade, pois eu tenho a mais curação de graças adrena do teu amor. em mim está tão ateu que já não suporto estar longe de ti a treinador em mim está tão alta que eu já não suporto estar longe de ti e à noite eu fico molhada eu fico fria molhada te dando transpirar eu sinto frio não estou com febre mas o teu amido marca você eu fico molhada e tanto transpirar eu sinto frio não estou com febre mas o teu amido marca você acha que estou delirando aí cadê você meu amido meu casaco e eu imundo a moçanga a moreia e eu imundo a moçanga a moreia a moreia a moreia sinal da alegria sinal da alegria todo mundo assim vamos abençoar esse lá a moreia a moreia a moreia Amore a mim, mungue a mim, sangue a mim Amore a mim, sangue a mim Amore a mim, mungue a mim, sangue a mim Agora só você vem dia, noite Porque eu fico molhada, todinha molhada Eu sinto, não estou com febre, mas o termômetro marca Felipe Ache que estou a delirar, ai cadê você meu Felipe Meu ar puro, meu casaco, e amigo na gusada Amore, amore a mim, amigo na gusada Amore a mim, amore a mim, amore a mim Obrigado Ele vai fazer uma foto com o casaco Obrigado, felicidade, meu Deus Calma, você está a passar, mano Mano, deixa passar Vai fazer você a foto Mano, deixa passar Não liga, hein Vai fazer contra a luz É mais fácil aqui Não